Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge e eu sempre trago aqui alguma coisa que possa ser de contribuição para você em relação às ideias de My Big Toe e a minha própria experiência pessoal também, onde isso suporta. Eu queria falar um pouco com vocês, a gente esteve conversando aqui recentemente, na live de ontem, de anteontem, com a Meia Andrade, do canal Temporariamente Humana, sobre estas questões de como criar a realidade, como co-criar a realidade, quais são as três formas de criar a realidade através da sua percepção, da intenção, da atitude, as três formas de criar isso, que na verdade todas são, de alguma forma, escolha e são coisas pessoais que a gente faz com o nível de ser, aquela vontade que é específica, está dentro de nós mesmos, ao nível de ser, não apenas ao personagem, e isso apenas para quem está identificado com o personagem pode ser um pouco mais confuso, porque nós somos a consciência fundamental que está lá por trás, que comanda, que participa dessa experiência através do personagem e somos nós mesmos, é apenas uma única coisa, não existe outra. é que nós, como consciência, podemos estar iludidos ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento e identificados com o personagem, suas ideias, suas crenças e seus medos, mas somos uma coisa só, ok? Podemos ser identificados ou não ser tão identificados, ser mais profundamente quem realmente somos, mas só somos uma coisa, não tem duas, ok? Existe apenas aí como que uma distração. Agora, esta questão do que se pode criar, né, é importante dizer, porque por mais que a gente tenha tempo para discutir, conversar em lives assim, às vezes não fica necessariamente claro, e muitas pessoas estão buscando alguma solução mágica para suas vidas, ok? A solução para a sua vida está em você, está dentro de você, está em se conhecer mais, entender melhor a sua relação com a realidade, como a realidade funciona, e atuar de forma adequada nessa realidade, de acordo com as regras dela, para que a sua vida seja melhor, que ela seja mais leve, seja mais feliz. Isso é totalmente possível, mas está totalmente em suas mãos. Essa notícia é boa, é a notícia boa, como eu costumo dizer, é a notícia ruim. Está totalmente em suas mãos, não está na mão dos outros e nem de uma pílula mágica, né? Não vai aparecer um super-homem, não vai aparecer um mandrake, não vai aparecer alguém com uma varinha, um Harry Potter, para resolver os problemas dos outros, né? A realidade é sobre nós resolvermos nossos problemas, nós percebemos os problemas como oportunidades e passarmos a usá-los a nosso favor, né? Não está em algo mágico de fora vir solucionar o seu tema, né? Os temas pelos quais a gente passa, estão dentro de um contexto de realidade que foi escolhido por nós, de acordo com as nossas necessidades de evolução, com as nossas possibilidades, né? Então, por exemplo, a gente vai imaginar, ah, vou acessar o banco de dados, foi um dos temas que a gente falou antes, e alguém me fez uma pergunta hoje a respeito disso, eu vou acessar o banco de dados e vou obter respostas do banco de dados. O banco de dados está lá com informações sobre o presente, o passado, o futuro, sobre você, sobre os outros, sobre tudo, né? Então, é uma mundaréu de informações muito maior do que a internet jamais poderá conter. E a consulta é como se fosse uma consulta à internet, é o Google, através do Google você vai pedir determinadas coisas, especificando claramente o que você quer saber, sobre determinadas possibilidades que existam ou não existam, com que probabilidades, quais ou qual é a probabilidade maior de que ocorra isto, ocorra aquilo, né? E você está fazendo consultas, agora, nada daquilo está garantindo, como eu disse ontem, né? São probabilidades, possibilidades, e a gente pode reforçar uma ou outra com a nossa intenção, com as nossas atitudes, com a nossa percepção, ir na direção de uma ou de outra e fazer com que ela seja mais provável de acontecer, ok? Agora, veja, não pense que com isso você pode fazer qualquer coisa, absolutamente, né? Tudo é possível, é o reino de todas as possibilidades, agora algumas têm mais probabilidade, probabilidade maior de acontecer do que outras, né? Se você está pensando em resolver os problemas da sua vida e encontrar a felicidade, através de obter os números da loteria, através do banco de dados, eu lamento informar, né? Novamente venho eu com uma notícia, mas isso não é assim, não é simples assim. O banco de dados não vai te dar isso diretamente, mesmo porque, imagina, todo mundo, vamos dizer que 400 pessoas participaram ontem, 400 pessoas consultem o banco de dados e obtenham respostas dos números da loteria, né? Vamos dizer que fossem só essas aí e dividir esse prêmio por 400 pessoas, né? Ainda que essas pessoas consigam consultar apropriadamente, perceber apropriadamente a resposta e usar uma resposta útil, né? E conversem com outras pessoas sobre esse método, imagina quantas pessoas teriam acesso a isso, né? E mesmo que fosse a... Vamos dizer, que você fosse focalizar a sua intenção para fazer com que aqueles números que você escolheu, vão escolher uma outra alternativa de trabalho, né? Com a sua maior força, sejam os que vão ser sorteados na loteria desta semana, ok? Assim, fazendo isso, né? Com toda... Quem, vamos dizer, que joga na loteria, que não quer ganhar, que não tem a intenção de ganhar? E são milhões de pessoas, se não forem bilhões, né? Então, é a sua vontade concorrendo com a de todos os outros, ok? Ainda que isso fosse viável, quer dizer, isso é possível você influenciar? É, mas a sua influência é uma em um milhão, ok? A grosso modo, né? E isso não é o caminho, não é o caminho, né? Não pode todo mundo ganhar na loteria, não existe loteria para que todos ganhem, né? Então, alguns vão ganhar, provavelmente aqueles que têm mais probabilidade de se beneficiar diretamente de um aprendizado que seja ganhar na loteria. Até porque, se você for olhar estatisticamente, 90 e muitos por cento das pessoas que ganham na loteria rapidamente dissipam e perdem isso, ok? Sem aproveitar nada, talvez algum aprendizado, né? Mas a história das loterias mostra, pesquise a vida das pessoas, o sumário daquelas, foram feitos levantamentos sobre pessoas que ganharam na loteria. E mostra que, na maior parte dos casos, as pessoas dissiparam aquilo, poucos foram os que souberam utilizar aquilo de uma forma adequada para garantir um meio de subsistência para si e para os seus, ok? Então, não sei se isso te surpreende, mas a maioria das pessoas pensam que ganhar na loteria é a solução, então, vários ganham e acaba que não resolve nada e muitas vezes se afundam com isso, porque fazem inimizades, brigam por conta disso, brigam com a família, há rachas na família, tem N coisas que podem acontecer. Tudo bem, a gente sempre acha que não vai ser o nosso caso, mas estatisticamente a maioria das pessoas que ganha na loteria não fica feliz por causa disso, fica no momento e logo depois faz um estrago qualquer e ao longo do... rapidamente dissipam aquilo. Agora, é interessante, é uma possibilidade, alguns vão ganhar e alguns vão, alguns dos poucos que vão ganhar, alguns poucos vão tirar um bom proveito disso, talvez, ok? Agora, o mecanismo da realidade, que é o que importa, ele não vai suportar algo que diga que um milhão de pessoas ganharam na loteria no dia seguinte, porque todas usaram sua intenção, nem 300, nem 400, né? Isso não funciona assim, a regra do jogo não é essa, é um jogo aleatório, né? E alguns poucos vão ganhar e isso não é a sua solução, né? Agora, como disse a May ontem, né? Quando você está buscando uma solução real para o problema seu, para uma grande vontade específica, né? Que vai trazer um benefício para você, o universo vai, talvez, providenciar alguma solução de uma forma que seja cabível dentro das regras do jogo e vai trazer o seu carro, gerando, por exemplo, um financiamento possível e acessível para você e você vai acabar encontrando, né? Foi um exemplo que a May deu ontem, pode ser qualquer coisa, né? Que aquela solução, aquela coisa sendo positiva para você, né? Realmente estando no seu caminho de ser, passar pelo aprendizado, pela oportunidade de ter e desenvolver aquilo, ela vai vir encontrar, se você persiste, né? Com aquela sua tela mental, com aquela sua vontade, com aquela sua intenção, aumenta a probabilidade de aquilo acontecer em algum momento e pode vir a acontecer. Agora, quanto menos você restringir a forma, melhor, porque determinadas formas de solução aparentemente fáceis não são solução e não estão disponíveis, né? Então, coisas que estão mais a seu comando, que não vai afetar os demais, elas são mais viáveis de estimular o acontecimento do que outras, ok? Coisas que estão competindo com vários, né? Todo mundo está puxando a brasa para a sua sardinha, né? Então, não é, né? Então, assim, quanto mais pessoal, mais individual e menos impacto tiver o envolvimento com outros, menos concorrência, né? Por exemplo, é um dos casos, mais fácil de que você possa fazer isso acontecer. Mas lembre-se também do seguinte, a realidade está aqui para aprendizado, inclusive do manuseio dela, né? Então, formas mais elaboradas ou mais bem definidas e mais pessoais e particulares, elas são mais possíveis de serem influenciadas como cura de doenças, por exemplo. Cura de doença, de uma doença sua que você queira melhorar, é algo super pessoal, super particular e que não envolve grandes impactos com os demais. Não existe concorrência, né? Com as outras pessoas todas querendo também a sua saúde. Não, cada um quer a sua própria saúde. Você buscando a sua é algo totalmente pessoal. Então, assim, só para dar um exemplo, ok? Então, assim, tem que conhecer melhor as regras do jogo, tem que ver mais destes vídeos, tem que ler mais dos artigos que a gente põe, tem que, talvez, se quiser ler o nosso e-book, leia os livros do Tom, então, entenda melhor a realidade, lide melhor com ela, adquira mais autoconhecimento e da sua inter-relação com a realidade, para que você realmente compreenda, porque tudo passa por crescimento pessoal, ok? Qualquer um pode fazer, não existe restrição, mas você precisa compreender melhor as coisas, para saber o que você quer e para saber o que pedir, né? Dizem algumas brincadeiras do gênio do mal que, assim, cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir, né? Então, até alguns prêmios de loteria, às vezes a pessoa consegue, queria muito, de repente conseguiu, mas aí ela descobre que não é bem como ela imaginava, a experiência que ela tem com aquilo acaba sendo completamente diferente daquela imaginação de fartura e solução dos problemas, até porque dinheiro não é a única solução para os problemas e nem a principal, né? Se você está bem com você, você está bem em qualquer situação financeira, com você, é você interno, não depende de nada externo. E se você não está bem com você, você pode estar nadando de braçada numa piscina de ouro, que também não vai te resolver os problemas. Vai resolver alguns tipos de problemas, mas os seus problemas internos, a nível de ser, de qualidade de ser humano, seus problemas de consciência, seus problemas espirituais, até seus problemas de saúde, não necessariamente, e muitas vezes, de forma alguma, vão ser resolvidos apenas pela quantidade financeira, pela disponibilidade financeira. isso resolve algumas coisas, não todas, e provavelmente não as principais, dependendo do ponto de vista que você adote. Então, era isso que eu queria aqui transmitir um pouco hoje, para que não fique nenhuma sensação de que qualquer coisa pode ser feita. Sim, no limite, qualquer coisa pode ser feita, porque é o universo de todas as possibilidades, né? Todas as realidades possíveis estão calculadas. porém, algumas são mais prováveis que outras, em função de como a realidade está indo agora, né? Um filme não tem uma descontinuidade, não pode ser um filme de ficção científica, que de repente vire um filme histórico. Ele continua com aqueles mesmos personagens, vestindo aquelas mesmas roupas, grava uma cena hoje, amanhã grava mais uma, e tem um continuista, né? Então, o grande sistema maior de consciência, ele tem continuidade, ele não vai fazer mudanças drásticas, que quebrem a credibilidade da realidade. Essa é uma das regras que você aprende compreendendo mais sobre Maibigto e as suas explicações do funcionamento da realidade. Então, essa é uma das limitações, ok? Alguma coisa que crie um rompimento drástico, ela só vai poder vir ao longo de um tempo maior para que seja criada uma continuidade que dê possibilidade a que aquilo ocorra naturalmente, sem chamar atenção para algo fora do normal, ok? Coisas fora do normais, né? Não vai se materializar um prédio em cima da sua casa amanhã. Não é possível isso, né? Aí as pessoas ficariam olhando, mas o que está acontecendo aqui, né? Como naquela história daquele filme que o cara está dentro de uma abóboda, está tendo uma vida que está sendo filmada como um grande Big Brother, e que ele pensa que está numa vida real, todos os outros são artistas, só ele que pensa que está vivendo uma vida real. E um dia de manhã ele sai, olha, vê aquele sol bonito, o mar, e de repente, pum, cai um holofote, e ele olha para cima e não entende nada, porque não entende de onde veio aquele holofote. Estava preso no teto, soltou, né? O teto é uma abóbora de um estúdio cinematográfico gigante para enganá-lo e que ele pense que está na realidade. Então, estas coisas, na realidade, a realidade é muito mais perfeita do que isso, ela é bem elaborada, bem criada, não vai cair um holofote, né? E de repente a gente perde a credibilidade na realidade porque está vendo que ela é... Não, ela tem toda a aparência de credibilidade, porque é para isso que serve uma realidade virtual, para que a gente se sinta realmente participando daquilo e extraia aprendizados reais. Se você achasse que tudo é um jogo muito simples, que é só para se divertir, você não aprenderia nada com isso, não levaria isso a sério, né? Agora, para você perceber esse tipo de realidade, você já precisa estar com um grau de evolução, que você não vai deixar de jogar porque você sabe que precisa continuar jogando e extraindo o aprendizado. Você sabe que apesar dela ser construída virtualmente, ela ainda é útil para você da mesma forma que era antes, né? É tão real para você como pode ser. Realidade é percepção e ela é perfeita. A gente percebe ela como real e ela serve para nós, mesmo a gente tendo a consciência de que ela não é construída de matéria, ela é construída de informação, ok? Ela continua sendo válida e real. E o principal objetivo dela é aprendizado, né? Não é vida mansa, necessariamente. Você não precisa ter vida ruim para aprender, mas não necessariamente. Vida mansa deixa você na zona de conforto. Lembre-se disso, né? Agora, se você está por iniciativa própria, buscando conhecimento, buscando evoluir, buscando crescer, extrair o máximo das oportunidades que tem, olhando positivamente para essas oportunidades, a sua vida definitivamente melhora automaticamente como consequência desta percepção, desta atitude e desta intenção, ok? É assim que você cria ou cocria a sua realidade neste ambiente onde a cocriação é comum, porque todos estamos contribuindo para a criação, mas você especificamente está focando mais na sua, e é isso que você está fazendo aqui, tá bom? Tenha um bom dia, espero que tenha sido útil esse papo complementar de hoje.